Olá, boa tarde para si aí deste lado. Hoje, nesse espaço de entrevista, temos aquele que começou com o nome de Celso e agora é Raiz, é isto? Raiz. Raiz. Raiz, ok. Por que mudam-se o nome? Alguma razão especial ou ruim por isso? É complexo. Eu normalmente não forço nada e as coisas chegam como chegam. E o Raiz chega com o fechar de uma fase, como Celso e Pipi. Celso e Pipi tinha a ver com um jovem que nasceu em Portugal, defendia um certo discurso, tinha a ver com os bairros, com a intervenção, tudo aquilo que nós passávamos lá, etc. Embora sempre fiz diferentes estilos de música e compus e escrevi para vários artistas, as pessoas me identificavam mais, tipo, quando imaginas Celso e Pipi, imaginas rap, imaginas mensagens, intervenção, etc. Sim, porque apesar das empleadares musicais que fazes, tens uma identificação mais com hip-pop, rap, algo assim, apesar de fazer também kzomba, reggae e coisas do género, não é? Então, o ciclo, sabes, na vida tudo tem que se fechar, tudo são ciclos, não é? A natureza impossivelmente vai deixar uma coisa velha, de pé e ao mesmo tempo manovam, não é? As coisas têm que se destruir para se construir, como se vai fazer, não é? Neste caso, fechei um ciclo, como Celso e Pipi, e agora como estou fora e estamos perante coisas que eu achava que eram, nunca achei que eram impossíveis, mas se calhar os meus colegas sim, tive que, de certa forma assumir, eu já o assumia de certa forma, mas eu acho que subconscientemente ainda não tinha abraçado tudo, então raiz é o culminar, não é? A experiência do Celso e o Pipi toda, é o homem que cresceu, a sua arte cresce, a sua maturidade cresce, então... E para marcar isto, tu fizeste questão de fazer uma música para esclarecer, no titular é o teu próprio nome, é isto? É isto, raiz, é. Rapacinho, digindo que vais, yeah, against the bouquet, yeah, 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 exatamente. Vais que andas a fazer o TPC, gosto disso. De vez em quando os entrevistadores vêm assim um bocadinho paraquedas e é perigoso entrar comigo paraquedas, porque eu não sou de rasteiras, é exatamente isso. E quis deixar bem claro que já não eras aquele Celso, eras agora sou raiz, bem mais, muito mais afirmado. Exato, o Celso, o Celso mora sempre, o Celso para já é o meu primeiro nome. Ou Pipi, ou Tarela, Portela, porque às vezes tem a ver com o bairro social onde nós todos fomos relojados. impossivelmente eu vou tirar isso das pessoas. A questão é que é uma entidade, não é uma entidade nova, eu acho que é o aprimorar de qualquer coisa, não é? É a maturidade, não é? Musicalmente sinto-me muito mais à vontade neste exato momento, porque não tem só a ver com música, tem a ver com a mentalidade também, percebes? Ok. Agora me fala, já agora, da tua vivência na Portela, porque eu sei que, ao que te parece, pelas tuas músicas, dá a impressão que falas muito da sua vivência. Também percebi um bocado, tem uma música que fala muito, a mensagem, parece ser de racismo, não é? Exato, exato. Qual foi a parte que, durante toda a tua vivência aí na Portela, que mais te marcou? Qual é que foi a parte? Uou! Epá, esta é aquela pergunta, já me tiraste ali para baixo. Mas o que é que me marcou na Portela? Não existe nada em específico, acho que toda a minha vida é qualquer coisa que... Eu ainda estou a escrever o livro da vida, não é? Então, não tem nenhum momento assim específico, pode haver momentos mais específicos de, por exemplo, a polícia entrar, matar de verão com sol como estes, com caçadeiras em punho e tem jovens e crianças e velhos na janela e eles entrarem lá e começarem a fazer aquilo que fazem. Porque toda a minha vida eu tive uma mensagem, que é uma mensagem real, que todos os jovens, principalmente filhos de imigrantes, vivem em Portugal, mas que muitos dos nossos artistas não têm a responsabilidade, ou não assumem a responsabilidade social de serem condutores da realidade que o povo vive. Há muitas coisas que eu não tenho como me queixar como pessoa, mas a arte não é só minha, eu sou um canalizador. Então, se o mundo à minha volta não está bem, possivelmente eu estarei bem, ou os meus filhos estarão bem. Então, alusa a minha música para expressar sobre aquilo que vivo de mim para o mundo e também do que é que o mundo vive à minha volta, percebes? Agora, neste contexto, já agora, num sonho, é a música que fizeste para marcar a tua nova maneira já agora de expressar na música, é isto? É, tu tens rasteiras, mas sabes, estás bem, mas vou-te tornar a responder. A pergunta é excelente, mas eu não combino nada, eu não planei nada. O que foi acontecendo é isto? Exatamente, eu sou obedeço. Normalmente sou uma pessoa de sentir. Um dia acordei, provavelmente no estúdio tinha uma janela aqui do lado esquerdo, e bateu uma vibe, maluco, faz lá esta cena, porque eu já produzi estas ondas para outras pessoas. E tive aquela cena, vou fazer um reggae. E foi engraçado que a primeira vez que venho para Cabo Verde, venho sendo nomeado, toda a minha vida defendi a identidade cabo-verdeana em Portugal. Isso foi em 2012, se não me engano. E é como a música de um sonho grande. O reggae, a categoria reggae. Exatamente, é, aquelas coisas jogadas lá em cima é que sabem. Tu não estás a ver, mas eles estão aqui. Ok. Ah, eles estão aqui. Engraçado que o meu álbum novo que vai sair chama-se Bilingual, e é diretamente... 5 meses de junho, é isto? Exato, dia 16, é direcionado para o meu povo Cabo Verdeano, e é o 13º, e o 13º é bom número. A minha marca chama-se Raiz 13, e pronto, sai por aí, as matemáticas. Existe uma diferença entre o Celso e o Reis? Não pode, porque os dois são a mesma pessoa, entende? Se complementa o Reis. Exato, o Raiz é a parte mais adulta, se calhar mais matura, mais segura, aí com os gás lá em cima disseram, pá, tu agora estás a perceber isto tudo que passaste foi por causa de uma coisa. Entendeste? Sim. Então agora é uma nova fase, usa isto tudo que aprendeste e utiliza a tua passagem pelo mundo para mudar alguma coisa. É assim, deve ser, eu não sei, é interessante quando um artista grava não só o único gênio musical, mas tu tens um certo leque de variedades. A primeira vez foste nomeado, eu não sei brincar, dos nervosos, é uma categoria. E agora hip-hop. Como é que é isto estar novamente nomeado, mas numa categoria diferente? Sim. Exato. Eu aquele ano tinha tirado um álbum e por acaso tem temas de hip-hop e tem vídeos, mas eu não sei o que escolho. Para mim, para mim, sendo um africano, eu acho que a música veio de nós, não é? Então eu sempre contrariei aquele estigma do se fazes rap, só podes fazer rap. Eu há 15 anos atrás dizia às pessoas e provei porque eu tinha álbuns de kizomba que bateram imensos e etc. E os rappers começaram, ah, não, mas se cantas rap não podes cantar kizomba, isto é ridículo, tu és um africano, és um músico, percebes? Não te podes prender a coisas. Fazer fronteiras. Exatamente. E 15 anos depois, os maiores artistas do mundo de rap cantam e fazem rimas. O que 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 quiseste dizer com uma música Eu Sou a Chiro? Ah, não, 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 não. Eu não quero dizer isso ao vivo, não é? Foi. Explica lá mais ou menos. Só para a pessoa perda, só para dar uma noção. Eu sou duplo sentido, as minhas músicas têm sempre duplo, os triplos e quadros sentidos. Eu sou a escomalha que a sociedade diz que sou, mas no sentido positivo eu sou aquela cena. Então, estás a perceber? Então, take it as you want it. Normalmente a minha mensagem, ela comunica com vários tipos de públicos. Então como quiseres. Não, não é como quiserem, é, estou a comunicar com vários públicos. Subliminarmente estou a dizer ao sistema, ok, eu sou mais do que isso que vocês dizem, mas também estou a afirmar à sociedade que normalmente eu sou visto como sendo a porcaria. Oh. Exatamente. Agora, qual das suas músicas é que achas que te define mais? Que fala mais sobre o Raiz? É, leques. As minhas músicas que falam mais sobre mim. Jesus. Raiz. Ou toda a minha carreira. Porque é assim, às vezes que o pões inspirado em uma vivência que não é a tua. É a sociedade, coisa e tal. Sim, sim, sim. Alguma que fala mesmo sobre o Raiz Adorno. Ah, calado chegou o Elefante. Essa música do Raiz fala de mim, não é? Sim, sim. Eu começo a dizer, calado chegou o Elefante da sala. Não é? Muitos falam, bué, mas não fazem na sua cara. É que eu tenho um percurso já, 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 já de 22 anos de carreira. E tu fodes não conectar, mas tenho estado nas rádios e tenho dado conta que principalmente a malta da rádio conhece as minhas coisas, fica feliz por eu cá estar, porque eles conseguem associar. Eu tenho imensa coisa que tenho feito ao longo dos anos e eu ocupo uma posição específica, não é? As minhas músicas, numa maior parte, são músicas a ver comigo e com a forma como eu vejo as coisas. Então, constantemente elas falam sobre mim. Claro que o Ra, do que fui no Miaco, o Silvia Nens, e o Raiz, foram músicas que eu fiz para os fãs de uma forma de... Mudei o nome. Ok, então... Ok? É. Está certo. Ah, agora uma outra coisa. Ao mesmo assim, toda a tua trajetória para o Jornal, o que é que foi mais fácil? Tiveste, exemplo, de grandes dificuldades, que é assim, 12 anos, vamos mexer. Tirar um já é um trabalho tanto. Mas tu já tens 12 e estás com uma previsão. Já são os juros mais ou... É, 13 anos. É caso para dizer que não tiveste dificuldades a termos preferência de Jornal? As condições económicas nunca podem ser impossíveis para a arte. A arte, normalmente, os maiores artistas, a criatividade está aliada ao dor e ao sofrimento. Ok? Então, nas piores fases da tua vida, são as fases onde tu vais criar melhor. Eu sou uma pessoa que respira música. Eu faço música todos os dias. Eu posso dizer que tenho 5 ou 6 álbuns por sair. Este tempo quer tirar 3. Fazer-vos ver... Este tempo queres tirar 3 álbuns. Exatamente. Quero tirar 3 para não te dizer o número de músicas. Isto para te dizer o quê? Fazer música não é difícil. Produzir a música para o povo e para chegar a eles é difícil. No meu caso, quando eu comecei a fazer instrumentais aos 14, eu dei conta, eu venho de uma família pobre. Começaste também em 94. Exatamente. E o meu pai não compreendia nada daquilo. Ele também não tinha dinheiro para me comprar uma caixa de ritmos. O senhor que me pôs uma caixa de ritmos na mão nem sabia o que era uma caixa de ritmos. E eu também não sabia o que era uma caixa de ritmos. Então, para te dizer o quê? Assim que eu fui desenvolvendo, que eu sempre fui uma pessoa assim de raciocínio, eu descobri para que é que eu vou estar a juntar dinheiro para pagar um estúdio se eu posso juntar esse dinheiro todo durante um tempo e montar o meu próprio estúdio. Então, todas as músicas que tu ouve são escritas, produzidas, misturadas. E tudo o que tu podes pensar, eu e os meus gatos lá de cedo, meus demônios. Mas não tens a se levar a luz a coisas que tem e tal? Ah, não sei o que entendes por ajuda com essa pergunta, mas ok, estás a falar de labels, promoção e etc. Claro, eu acho que tu é uma pessoa abençoada, não é? Porque quando tu focas a tua ideologia em princípios e valores como eu, tu tomas as opções mais difíceis e as voltas mais longas. Mas eu prefiro elas, porque elas são aquelas que depois te põem a sentar numa entrevista com uma repariga bonita como tu e poder dizer o que me apetecer, porque não tenho contas a prestar a ninguém. Eu cheguei até aqui com a minha time, nós estruturamos-nos, eu sempre tive várias hipóteses, várias propostas e sempre neguei todas aquelas que tinham o dinheiro primeiro dos meus objetivos. Então, quando me perguntas o que é que foi mais difícil, eu não sei responder, porque quando vejo para trás eu sinto uma velocidade enorme por toda a luta e por tudo o que eu passei. Não porque eu hoje estou a sentar e tenho um Lamborghini ou qualquer coisa assim parecida, mas por poder estar cá no mundo e ver como é que a minha presença e o meu trabalho afeta a vida de outros. Eu sei que é isso e isso para mim é aquela coisa que me faz dormir a chuchar no dedo e com os bebés, tipo, gosto tanto de ser eu. Muitas pessoas vão confundir isso com perpotência, mas é a realidade, não é? Uma vez que tu compreendes qual é o teu input e o que é que tu podes dar ao mundo... Até que sabes claramente os objetivos. Exato, o que é que pode acontecer no mundo para te fazer ver as coisas de uma forma pior, não é? Se tu entendes que tudo o que tu passas é para chegares a algum sítio e quando tu acreditas nesse sítio, eu acho que velho não, não é? Estou parecendo preocupado. Dizemos de cá, Adriano, que nascesse em Portugal e fizeste uma temporada na França e estás por aí ainda? É assim, os meus colegas artistas, eu estivei a mês pelas duas vezes e pôs-me numa posição engraçada. A malta me conhece, mas a malta não me vê. Porque eu andei a tentar estabelecer um outro tipo de, digamos, estratégia. Que é tentar o mais difícil primeiro, ver se dá. Chibu e de mel, não sei, não me pôr e bada, voltem ao mundo. Sim, onde criou o que me tinha o terceiro. Então muita gente diz, porra, mas tu podias fazer isto e estar aqui aonde? Eu digo, realidade e percepção. A tua percepção é que os outros são maiores. Na minha realidade ninguém é maior do que ninguém. Estás a perceber? Então eu estou a fazer um caminho mais longo e agora finalmente, durante estes anos todos, não aconteceu. E eu também nunca forcei nada. Os gás lá em cima é que sabem, eu já te disse. Então, agora estou cá e quero solidificar e lembrar aos meus fãs aquela música que ouviste em 2001, é minha em 2005, é minha em 2006, é minha. E perceberem quem é o Raiz e darem conta que se calhar toda a vida inteira ouviram-me, mas não sabiam quem eu era. Ah, eu já percebi. Agora me fala sobre o My Time, o single. Como ela sabe? Oi, Samuel, faz o TPC. Faz o TPC. O My Time foi uma altura em que eu estava numa grande reflação de mudança. Foi quando o Raiz chegou em mim, ao momento de idade qualquer, e eu tive o meu filho. A mãe dele teve o filho. Quem foi o pai. O meu filho. Ele chega e eu já tenho uma menina também. E nós podemos fazer os planos todos que quisermos fazer da vida, mas a vida já tem planos para nós. Ok? Eu não estou constantemente na vida da minha filha, porque ela vive com a mãe e com o padrasto. Entretanto, tive o meu menino e comecei a fazer aquela reflexão. Comecei a sentir que alguma coisa está a vir. O que eu sempre apontei para a frente. Ok. Eu imaginei o Noah, imaginei a Lara. E imaginei falar com eles, ou fazer uma música, que quando fossem grandes, ou vissem... A minha filha já entende inglês, então ela está a estudar em Inglaterra. Então, ela percebe o que eu estou a dizer. O meu tempo chegou agora. Ele não avisa. Então, o pai teve que ir para ir fazer o que tem que fazer para que tu não passe pelo que o pai passou. Talvez, se calhar, o teu processo não vais perceber. Mas, um dia, vais dar conta que eu fiz isso. E foi essa ideologia que quiseste transmitir no álbum dos Marquinhos e no Time? O My Time, não é? No single. Sim, porque depois tive a oportunidade de colaborar. E eu tenho que frisar isto, porque às vezes as pessoas não sabem. Existem mercados dos quais as pessoas não sabem os nomes. Matheus também é o pai do R&B da geração anterior em França. E eu tenho um fitrinho com ele. Sim, porque a França também tem uma cultura forte de rap. Apesar de não ter assim tanta atividade aqui em Cabo Verde, mas hoje tem uma malta que segue e leva isto muito às regras. Exato. O mercado francês é o segundo maior mercado de hip-hop no mundo. Por causa do número de pessoas que falam francês. Mas o problema do francês é que tu só vendes francês em França. O inglês vende em todo o lado. Mas o mercado francês é o mercado mais organizado do mundo em termos de direitos. Um artista lá realmente vivo. Mas o que parece, apesar de eles terem preocupado com o ambiente feito dentro da França e tudo e tal, só pelo público mais restrito, mas eles têm uma, como eu posso dizer, tipo uma religiosidade quando não rapam. Ah, sim. Cheguem muito realmente. Então o rap dos Estados Unidos que é completamente do rap de França. Exato. E se me perguntares a mim, o que se passa em França é de uma proporção social totalmente incrível. Eu estou lá dentro e vejo como é que está uma certa revolta e até diria violência na mente de quem está a fazer hip-hop. Porque aqui onde está a França é um país de dinâmicas, de misturas. É por isso que eu não fiquei em Paris, é impossível para mim. É impossível para mim, não consigo. Muito. Agora me fala sobre o ano que vais lançar, o Bilíngua. Como é que é? Como é que vai ser? Quantas faixas? Ok. Se vai ter participações? Faz aí um pequeno resumo sobre o lado. É sim, o Bilíngua não estava para ser feito. A nomeação aparece. Eu já estava a contar, eu e o Lucas Veiga e a malta deles já estamos a ser um namoro há algum tempo. Mas não tinha ainda calhado, como eu te digo, os garros nem se mexaram. Então, quando eu fui nomeado para o Silvia Maze, eu e o meu manager, eu virei para ele e disse Eu vou aproveitar isto a segunda vez, porque a terceira vez. A terceira vez, quem sabe? Se eu vou lá estar, vai haver uma oportunidade de uma segunda exposição a um nível enorme. Então, vamos estruturar, vamos fundamentar o namoro com a malta do Gugas e etc. E vou preparar um projeto em que quando eu lá estou... Se calhar o Bilíngua está a exigir de ter em conta a nomeação, na sua percepção, uma responsabilidade maior em relação aos trabalhos anteriores. Exato, pelo menos aqui, porque já é a segunda vez e a malta conhece-me mais pelo hip-hop. Então, é só justo da minha parte, quando as pessoas agora dizem Mas espera aí, eu conheço aquela cara, irem procurar e encontrarem qualquer coisa nova, como raiz. Porque a maior parte do meu trabalho tu encontras online e comecei ao seu pipi. O Bilíngua é em 90% em crioulo. Na sua base é de música urbana, digamos hip-hop, mas ele bebe no reggae, no raga, alusão aqui zombas e etc. E a mensagem é espetacular. Quando tu ouvires, vais partir cheio de boas vibes, tem três faixas, começa a contar no zero, ok? Porque a numerologia para mim é uma coisa super importante. Mesmo pelo facto de como eu te estou a dizer, os gás lá em cima põem-me em ângulos de números e de coisas que acontecem... E gás, você tem energia nos dois números, na numerologia fala-se da energia nos três meses. Exatamente, acredito nas matemáticas do universo, que ele é que sabe tudo. Então, é para dizer que o próximo alvo está a ser trilariado com intenção para o próximo CVM, é isto? Olha mestra, olha mestra, ela manda elas ali mesmo de baixo, mas eu não disse isso. Eu nunca tive intenção de ganhar o CVM, porque sou uma pessoa justa. Se me dessem agora o prémio, talvez fosse porque alguém lá dentro sabe do trabalho que eu fiz fora, todo este tempo e como é que influencia os outros. Estou a provocar. Não, não, mas fizeste-lhe bem por este ponto de vista. Se me dessem o prémio, eu ia dedicar esse prémio a um dos nomeados que lá estavam, porque eu acho que ele merecia o prémio pela música e pelo trabalho. Nunca vim aqui me promover. Não seria justo por esse lado. Talvez pela carreira, mas por esse lado eu ganhar um prémio quando estou a ouvir duas músicas, com a mensagem que tem, e o high é só uma cena de afirmação. As outras duas músicas têm muito mais intervenção. Não trabalhei para vir cá ganhar. Mas posso dizer, se calhar o bilingue ele estará em várias categorias. Se calhar vai estar no rigo, vai estar aqui, vai estar na... Não sei. Deixa-me mandar um de boche de mesmo, espiá-se isto vir, que estou por lá. Ou se calhar se eu disser isso vão dizer, este cara já está... Não, não vai. Mas não é para aí que eu estou apontado. Eu sou uma pessoa segura e o álbum quero que saia e que tu gostes, e que elas gostem, que eles gostem e que digam este é nosso, porque o que eu estou a preparar é, além Cabo Verde, e eu agora estou cá para dizer, people, venham comigo que eu tenho uma viagem fantástica para vos mostrar. E o bilingue ele chama-se bilingue, a viagem. Ok, agora fala-me do futuro musical, por além do bilingue, que já está com a data marcada. O meu futuro musical, acho que... Expectativas, coisas do género? Eu gosto de manter expectativas, eu gosto de surpreender as pessoas pela positiva. Tanto que todas as músicas que tu vês que eu tiro, não são as músicas que eu acho que eu deveria tirar. Simplesmente estou a guardar as músicas para a altura certa. Sabes o que eu te estou a dizer? Eu vejo muitas carreiras a começar e eles atingem o auge demasiado depressa. É o que acontece com os nossos artistas. Depois quando eu estou lá fora, eu ligo os outros canais internacionais do mundo e eu não vejo nenhum de nós representado lá. Desde o meu dia eu me pergunto, mas o que é que se passa que eu ligo a MTV dos Estados Unidos e eu não vejo nenhum de nós? Não estou a dizer que vou ser eu. Simplesmente eu dei a volta mais longa para tentar compreender o porquê. Então eu cheguei a uma conclusão que é a coragem. Falta coragem a muitos. E eu costumo dizer, a gente não deve aplaudir as pessoas que conseguiram. Conseguir é fácil. Porém a iniciativa nem está no manter. Injetares em ti a iniciativa de dar o primeiro passo e tentar. Nós temos que começar a aplaudir mais as pessoas que tentam. Porque toda a vida tens pessoas a tentarem coisas espetaculares e o sucesso é relativo. Mas só batemos palmas aos gás que nós vemos. Conseguiram. E às vezes eles conseguiram porque têm imensa gente por trás deles. Que atentou a um nível que quando eles foram tentar, para eles já foi mais fácil. Estou bem. Ah, Celso, Raim... Chama-me Raiz. Se não, a bocada tiraste-me lá embaixo, tem que a bocada de nós dois vamos lá para baixo. Céus. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de terminar. Eu gostava de acrescentar que este sol está-me a queimar os neurônios todos. E que vou ficar metade preto, metade castelho completamente. Mas não, o que eu quero acrescentar, se eu posso deixar uma mensagem lá para casa, é que eu estou completamente maravilhado com o que se passa aqui. Mas eu sempre já tinha isto dentro de mim, que me corre nas veias, não é? O nível da qualidade e do talento e o trabalho que vocês estão a fazer, vocês aqui neste programa... O que se está a fazer aqui é tão... É de tal dimensão, para mim, que tenho uma visão muito mais alargada das coisas, porque estou fora. É de uma dimensão tão grande que as entidades e as estruturas responsáveis deste país têm que compreender onde é que está o petróleo, o ouro e o diamante que nós não temos no terreno. Percebe o que eu te estou a dizer? Artisticamente isto está incrível. Para mim isto é tipo, nem sei, acho que quando eu chegar em França vou acordar e dizer, porra, mas espera aí, eu estava a dormir. E o que eu quero dizer à malta é, embora nós tenhamos acondicionamentos económicos em Cabo Verde, a nossa riqueza não passa por aí e o que nós podemos conseguir na vida muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não passa pelo quanto tens para fazer. Muitas vezes tem a ver com como fazes e quanto é que acreditas no que tu fazes. Acredito que precisamos de nos valorizar mais como povo e a malta, principalmente falando com os artistas, têm que parar de comer sardinhas e a retalagostos. Comes sardinha, estás a comer sardinha. Não temos estrelas de Hollywood ainda, estás a perceber? Então mantenhamos o nível e vamos unir porque só juntos é que nós vamos conseguir pôr esta riqueza lá por fora. Está certo. Raiz, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Ah, foi um prazer, não é? Sabes, não é? Heterosexualmente falando, se tens uma mulher bonita, quer dizer, um grupo de mulheres bonitas a entrevistar, tu até te sentes o maior homem do mundo e inspiradamente falas que parece, não é? E depois o sol a bater-te, oh, isto é a conjuntura perfeita, não é? Obrigado eu pelo vosso convite. Muito obrigada. E tu aí deste lado, já sabe, neste espaço de entrevista foi com Raiz, antes do Celso, mas agora é Raiz afirmadamente. Raiz! Foi um prazer e até a próxima. Continua ligado que temos com certeza mais novidades para se aí deste lado. Até lá, fique bem.